Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, a gente vive falando aqui do Baranga Verso né, como aí a indústria de games gosta de transformar modelos lindas em baranga nos games. E assim, já não é coisa da nossa cabeça, porque são fatos, você pega a personagem e coloca em comparação com a modelo de referência ao qual foi contratada para aquele serviço. O que a gente tem visto ultimamente é que eles contratarem essas mulheres, que em sua maioria são bonitas, e modificarem o personagem que era para ser parecido de uma maneira tão grande que às vezes nem lembra a própria modelo. Eu postei um vídeo ontem falando sobre isso, sobre uma personagem de Star Wars Outlaws, aonde pegaram a atriz e diretora Amberley Gonzalez e transformaram nesse personagem chamado Kay Vess, e a diferença é clara. E assim pessoal, para provar que a gente é justo aqui, eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar pra vocês a diferença que eles tratam personagens femininos de personagens masculinos. E para não ir tão longe de pegar outras franquias, eu peguei um protagonista de um jogo de Star Wars, que saiu já há algum tempo. E assim pessoal, não vem me falar que é outra empresa que criou, cara, todos estão sobre o manto aí, da Lucasfilme, todos pertencem ao universo de Star Wars, e a diferença é que esse jogo Last of Us vai ser lançado em 2019, e o Outlaws vai ser lançado este ano, quer dizer que a gente tem ainda um gap aí de alguns anos de tecnologia a favor do Outlaws. Mas por que que você tá fazendo? Até agora não explicou direito o vídeo, cara? Eu peço agora para vocês darem uma olhada no personagem aí de Last Jedi, que é o Carl Cassius. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Enquanto a imagem dele tá aí para vocês olharem, é um homem branco, do cabelo ruivo, tem ali uma barba charmosa, um corte de cabelo legal, os olhos aparentemente são claros. É um homem bonito, não é? É um personagem bonito. E agora eu vou mostrar para vocês o modelo, no caso, o ator ao qual ele foi inspirado, que se chama Cameron Monaghan, Monaghan. Eu não sei como se pronuncia, tá pessoal? Vocês me perdoem. Mas você pode ver claramente que os dois são praticamente idênticos. O personagem e o ator que foi contratado são praticamente idênticos. Eu te pergunto, por que a gente não pode ter esse mesmo carinho ao fazer o personagem com as mulheres? Qual que é a dificuldade de levar os rostos das modelos contratadas para as personagens? Eu te respondo, cara. Nenhum. Até porque eu peguei essa imagem aqui dos jogos orientais, dos jogos que saem lá no Japão, por exemplo, de personagens que são lindas, iguais as modelos as quais foram contratadas para serem a referência do personagem. A gente fala direto aqui do Baranga Verso, que é a atitude das empresas em modificarem as personagens que deveriam ser parecidas com modelos reais só para ficarem feias. E, cara, não tem outra explicação a não ser a tese babaca de que as mulheres não se sentem representadas por esses personagens. As mulheres se sentem ofendidas porque elas não têm essa beleza. Elas não conseguem alcançar esse padrão, mesmo que essas personagens sejam baseadas em modelos de pessoas reais. Cara, olha que loucura. Olha que loucura é o funcionamento da cabeça dessas pessoas. Aí a gente vê aqui o cara, né, o Cameron Monangan sendo representado fielmente, bonitão lá na tela, no universo de Star Wars. E você se pergunta, o problema é a empresa? O problema é a tecnologia? Todas as respostas a gente sabe muito bem, pessoal. O problema é que eles não querem fazer as mulheres bonitas. Simplesmente isso. Quantas vezes vocês já viram aí essa mídia, a mídia colorida, falar aí como exemplo sobre personagens masculinos que ficam bombados sem camisa, às vezes só de sunguinha, aí nos jogos? Você não vê. Na verdade, pessoal, você vê até ao contrário. Vocês lembram quando saiu aquele jogo do Homem-Aranha 2? Que a IGN, famosa por encher o saco aí de Stellar Blade, inclusive, teve que pedir desculpa esses dias? Falar ali da bundinha do Venom. Que bundinha bem feita, hein? Por que falar do corpo do homem? Colocar padrões irreais de corpo do homem? Não tem nada de errado. Os homens que lutem. Agora colocar uma mulher com corpo bonito, com rosto bonito, vai ofender as mulheres que não conseguem. Oh meu Deus, elas não conseguem alcançar esse padrão e por isso ficam muito tristes. É muito difícil ser mulher nos games, cara. É muito difícil. Eu começo a entender agora, vendo esse homem sarado e bonitão aqui, que eles representaram de maneira magnífica. Pensar assim, como que as mulheres vão conseguir alcançar a beleza de uma Eevee de Stellar Blade. Oh meu Deus! Ah cara, assim, vocês têm que convir comigo. Esse pessoal é muito hipócrita, muito contraditório. Aqui no canal a gente tem o quadro, né? Do Baranga Verso. Eu acho que eu já fiz uns 10 vídeos, pelo menos, de personagens horrorosas que eles colocaram ali nos games, enquanto as modelos são bonitas. Ou personagens que eram bonitas, né? Sem ter modelo, mas que ficaram feias com o tempo, porque tem que embarangar? Eu vou criar esse novo quadro, o Galo Anverso, onde a gente vê aí o quanto a indústria se preocupa com os homens, mostrando eles das maneiras mais bonitas e fortes possíveis. Homens bombados, machos assim, dominantes. Porque assim, cara, não faz sentido você embarangar as mulheres por querer colocar elas com queixo quadradão, roupas de homens, atitudes de homens. Eu acho que o sistema é tão patriarcal, mas tão patriarcal, que eles querem ver as mulheres como homens. Eles querem que as mulheres ajam como homens. Eu acho que não existe mulher empoderada e mulher bonita ao mesmo tempo. Pelo menos não segundo essas pessoas que criam os jogos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar. Você ajuda muito. A gente já tá quase chegando na meta dos 20 mil inscritos. Então seja um inscrito aí qualquer, deixe aqui nos comentários a sua opinião. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. A gente se vê na próxima.